Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Guilherme Altmaier, ele trabalha com projetos envolvendo arte. Eu vou pedir então para ele fazer uma apresentaçãozinha melhor aí da atuação dele, contar um pouquinho para a gente o que ele tem feito. Tudo bem? Agradeço já a sua presença aqui no canal. Bem, Guilherme, boa tarde aí. Tudo bom, Caio? Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do seu canal. Um trabalho tão interessante que você vem fazendo aí, aproveitando essa quarentena das pessoas em casa para ouvir um pouco dos trabalhos ao redor do país. Então, muito feliz com o convite. Meu nome é Guilherme, como você falou, e eu não sou da filosofia. Acho curioso você chamar, acho legal você chamar. Como bem você falou, a filosofia atravessa todas as áreas, de alguma maneira, e atravessa muito o meu trabalho também, apesar de eu não ser talvez a pessoa para filosofar, mas eu entendo de que forma ela embrenha as práticas que eu desenvolvo. Bom, eu sou doutor e mestre em design, eu sou da área do design, mas com uma pegada forte para a arte, para a arte contemporânea, para a arte ativista, para aquilo que a gente chama de estético-política. Eu concluí o doutorado há pouco tempo, então eu estou, nesse momento, justamente trabalhando numa plataforma que é uma compilação dos últimos sete, oito anos de trabalho de ativismo que eu venho fazendo com relação a práticas artísticas, a partir de um lugar, principalmente a partir de um local de arte independente aqui no Rio de Janeiro. Eu estou baseado no Rio de Janeiro, para quem não sabe, obviamente a gente está falando aqui para a rede. E é um lugar que se chama de Espina, onde ao longo dos últimos anos, dos últimos seis anos, a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos pensando a arte, a relação à arte e questões de gênero e sexualidade. Desde o meu trabalho começou a se intensificar nesse sentido, eu tenho um marco, mais ou menos, a partir de 2013, que é quando começam os levantes de rua e etc. E a gente começa a se conectar muito, ir para a rua e trazer questões muito de pautas, obviamente, identitárias, queer, LGBTI, Marcha das Radias. Aqui no Rio aconteceu, a gente organizou a nova parada LGBT, que foi muito importante na época, em 2014. Então, o pano de fundo do meu trabalho para pensar essas práticas artísticas e como isso se transforma em ferramenta para pensar o corpo, o corpo que eu chamo de corpo transviado, o corpo queer das pessoas, sexo, gênero, dissidentes, tem como pano de fundo esse levante das ruas, essas ações todas que vêm acontecendo, ou que vinham acontecendo nessa década de 2010. Então, o meu foco no meu trabalho é a década de 2010. Essa é a pesquisa. Para além da ocupação das ruas, o que se viu ao longo desse tempo foi um levante de ações, de encontros e de mostras de arte e de ações coletivas de pessoas, sexo, gênero, dissidentes no Brasil, no Brasil inteiro, desde Manaus até Rio Grande do Sul. Então, a minha pesquisa é justamente fazer o levantamento dessas movimentações que estão, de alguma forma, conectadas com esse processo de uma certa politização desse ativismo mais exacerbada, desse ativismo sexo, gênero, dissidente, e essa relação com a arte, a arte que vai para a rua, a arte que vai para as manifestações, a performance, a ideia de performance na rua como enfrentamento direto. E aí eu trabalho com pessoas muito chaves nesse sentido, como Indianari Siqueira, que é a que lidera a Casa Min aqui no Rio de Janeiro, eu já fui candidato à vereadora e tal. E trabalhei muito tempo com ela justamente para pensar o trabalho dela como um trabalho artístico, apesar de ser um trabalho ativista, que é um trabalho, e até para já entrar um pouco num detalhe sobre a performance da Indianari, ela fez uma série de ações onde ela colocava os peitos para fora, Indianari é uma travesti, uma pessoa trans, e ela colocava o peito para fora para chamar a atenção da polícia e ser presa. E com isso ela seria presa, só que nos documentos de identidade dela, ela é homem. Então, como é que ela seria presa se ela é um homem, por que ela não pode colocar os peitos para fora? Então, eu fiz uma leitura junto com a Indianari, ela participou da minha pesquisa justamente para pensar isso como uma intervenção artística, realmente. Então, eu acho que o que vem acontecendo nessa última década, que já encerrou, e eu acho que encerrou, infelizmente, com o advento desse presidente que a gente está vendo aí, 2019 já foi um ano onde as coisas, onde esse movimento arrefeceu de alguma maneira. Então, a gente está falando aí de pensar e salvaguardar esse período, que é o período dos anos 2010, a partir dessa série de ações e de pensar estratégias de arquivo. O que realmente me interessa pensar a partir de agora e a partir dessa pesquisa toda é, bom, e aí, o que a gente faz com isso tudo? Como isso tudo se inscreve na história? Como isso tudo se inscreve na história da arte? Principalmente quando a gente está falando de corpos abjetos, de corpos marginalizados, em que tanto o espaço da arte, quanto muitos espaços ativistas, enquanto muitos espaços de reflexão, não estão necessariamente abertos a essas narrativas, totalmente abertos a ela. Então, a preocupação é, bom, temos aí uma marcação de um período muito intenso, muito importante de ativismo sexo, gênero, dissidente, na arte, na rua, e na rua com a arte, com a academia junto, a academia como suporte, como também um espaço de ativação de uma série de ações coordenadas e tal. Como pensar isso, como pensar a inscrição disso na história, como pensar isso como criar estratégias de salvaguarda e de pensar o arquivo disso, como transformar isso em algo que estará escrito na história, de alguma maneira, né? Então, o que a gente faz? O que a gente vem fazendo a partir do projeto que eu estou desenvolvendo, que é o tropiqueer.org, que é uma plataforma online, que pensa justamente como lidar com esse arquivo, um arquivo que é um arquivo muito difícil de ser padronizado, de alguma forma, porque ali você tem uma série, uma diversidade muito grande de manifestações e formas de expressão e ação política. Então, como lidar com isso? Como tratar essa memória de uma forma que você não fala por, mas fala com? Então, e isso é muito importante nesse período todo dos anos 2010, a gente tem questões muito sérias de discussão com relação ao lugar de fala, à representatividade, por que alguém está falando por quem, quando essa pessoa, na verdade, poderia estar falando sobre as próprias questões. Então, é uma questão desse jogo dos espaços, das escutas, de como se coloca a escuta, porque eu acho que não é só sobre fala, né? Eu acho que é sobre escuta também o que a gente está falando aqui. Então, a plataforma, a ideia da plataforma justamente é que todos os registros sejam trabalhados em conjunto, nas próprias palavras dos artistas, na própria maneira como os artistas se veem, gostariam de se ver representados, e não como o meu olhar, que é a pessoa que está, na verdade, de alguma forma agenciando isso, né? Então, eu corro o risco de trazer tudo para um filtro desse homem branco, apesar de bicha, né? Sou gay, sou homossexual e tal, como queira chamar essa classificação, que hoje eu considero um pouco questionável, mas como fazer isso de uma forma que eu não me torne esse filtro e que não seja tudo feito a partir do meu olhar, né? Porque o que a gente está falando aqui é justamente de quebrar essas barreiras, né? De quebrar essas barreiras, principalmente quando a gente pensa que eu, sendo um homem branco, eu estou num lugar hegemônico, né? Apesar de que eu habito esse lugar hegemônico. Então, este lugar, como eu questiono esse lugar primeiro, né? Como esse lugar é colocado à prova, é tensionado, como eu torno esse lugar desconfortável até para mim mesmo, como uma necessidade de justamente poder olhar com outros olhos, junto com outros olhos, a partir, ou inclusive dando espaço para outros olhos intervenirem nos registros e nas práticas. Então, eu acho que é um pouco a ideia de pensar como foi essa década de 2010, de que maneira a gente pode lidar, seguir lidando com ela como história, porque eu acho que o que acontece muito recorrentemente nos movimentos LGBT ou queer ou transviado, como que a gente queira chamar, é uma não continuidade nos processos. E eu acho que isso é parte, inclusive, de estratégia, de uma estratégia política. Por quê? Porque você não tem, você não conta com instituições, você não conta com uma estrutura dada para que essas coisas continuem e evoluam. Então, você tem, talvez eu acho que você perca muito mais, ao longo dos anos você tenha perdido muito mais dessas memórias do que pensado a salvaguarda delas, justamente por precariedade, por questões de violência, por questões de pensar que existe um risco de tornar essas coisas visíveis. A gente sabe que é importante que elas sejam visibilizadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cuidado a ser tomado, porque a gente está falando de corpos vulneráveis, então, como se joga com isso também, principalmente no momento que a gente sabe que o fascismo está em crescente, numa crescente, a gente sabe disso, e que a violência contra esses corpos, a violência que a gente vê hoje, agressões a jornalistas e etc., tudo que a gente vê hoje, é, na verdade, uma linha continuada de algo que lá atrás a gente já vinha denunciando, já vinha gritando há muitos anos, já vinha combatendo e lutando, porque a gente já via o que acontecia nos próprios corpos, nos próprios, os corpos daquelas pessoas que a gente está cercado. Então, na verdade, aí tem uma cadeia de eventos que a gente, lá atrás, já consegue ver, já consegue sentir, já consegue agir, e já vem agindo há muito mais tempo. Então, a gente está vendo isso agora, chegando a um ponto em que, talvez as pessoas estejam, muita gente apavorada, muita gente coisa, né, muita gente transtornada e a gente fala, bom, a gente avisou isso, isso já vem acontecendo há muito tempo, a gente já sabia disso, a gente já sabia que ia chegar nesse ponto. Então, esse é um pouco um pano de fundo de um Brasil, um pano de fundo da pesquisa, né, de um Brasil, esse Brasil de 2010, que teve 2013, teve impeachment, teve essa série de eventos e ocorrências que a gente sabe bem, teve, vamos lembrar, 2013, teve, por exemplo, o Cunha, querendo criar o Dia do Orgulho Heterossexual na Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha é presidente da Câmara. Então, tem uma série de eventos que a gente já até esquece, porque todo dia é uma sucessão de novos absurdos, mas essas lutas vêm como justamente uma reação a esse tipo de confronto que é provocado, e que, na verdade, aqui não é uma simples alegoria que a gente está tratando, a gente está falando aqui de estratégia de sobrevivência. E eu acho que o projeto, e a gente gosta de pensar as práticas artísticas justamente como um lugar possível, e aí poderia trazer Foucault, a ideia de heterotopia de Foucault, como um lugar possível para uma criação de imaginários outros que não sejam necessariamente esses da violência e dessa resistência a sempre algo que vem contra, mas, na verdade, propor e ser propositivo de outras maneiras de estar no mundo. Então, o que a plataforma faz um pouco é isso, o que a gente tenta fazer também no design, como campo do design, nesse sentido, é justamente fazer essa interseção entre arte, a ideia de arquivo, a ideia de ativismo político, e como isso pode se transformar em algo, em uma prática continuada, integrando academia, integrando espaços artísticos independentes ou grandes instituições, enfim, mas encontrar maneiras de que isso se transforme em algo que cria uma linha do tempo para muitos corpos, como um referencial, como algo para poder olhar, para alguém poder acessar e dizer isso aconteceu, porque essa memória realmente ela é muito frágil, muito... Certo. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta bem básica, mas eu acho que tem algumas pessoas que talvez não estejam familiarizadas com esse termo, teoria queer, se você pudesse falar um pouquinho, brevemente, e também como que isso afeta a questão artística no seu ponto de vista. Certo. Bom, teoria queer nasceu no final dos anos 80, o queer, rapidamente explicando, o queer é um termo pejorativo em inglês para estranho, para esquisito, que era utilizado muito para se referir a gays homossexuais nos anos 60 e 70, e ele foi apropriado, o termo, e essa é uma das bases da teoria queer, é pegar esses termos que são pejorativos, por exemplo, bicha, viado, e a gente mesmo tomar conta desses termos e transformar esses termos como ferramentas potentes de autoafirmação do próprio corpo frente a essas violências. Então, essa é uma das vertentes da ideia de teoria queer. A teoria queer vem para pensar um pouco, talvez para desconstruir, de alguma forma, nos anos 80, práticas de ativismo LGBT e feministas que tinham uma pegada muito normativa, ou seja, tinham um foco muito na ideia de que era preciso normatizar o corpo, era preciso adaptar o próprio corpo a um comportamento hegemônico para ele ser aceito. E aí, junto com a AIDS, por exemplo, que chegou nos anos 80, e isso está muito ligado à chegada da AIDS, é justamente olhar para isso e dizer não, para aí, não necessariamente eu preciso me comportar dessa maneira para ser aceito. Existem outras formas de pensar isso e essas formas de pensar esse estar no mundo é justamente desconstruindo esses discursos. Então, o que se pretende fazer é justamente desconstruir discursos normativos para dizer olha, não precisa ser dessa maneira, pode ser de outra. Então, eu acho que a teoria queer vem um pouco nesse sentido de pensar a construção do feminino, na ideia de que tanto a homossexualidade, aí vem Foucault, que eu acho que é um dos grandes pensadores para pensar a ideia de que a homossexualidade nem sempre existiu ao longo da história, a ideia do homossexual, do sujeito homossexual, ela é muito recente, né? Ela vem do final do século XIX para agora. Ela vem com a ideia de criação de estruturas normativas a partir de dispositivos como legais, médicos, a patologização desses comportamentos, a criação desse sujeito, né? Porque antigamente você poderia falar de práticas de sodomia e etc., mas você não tinha um sujeito, né? Que englobava e que se transformava e que representava toda essa prática. Então, o que se foi fazendo foi se produzindo discursos como ferramenta de controle, né? Como um dispositivo justamente para para que se criassem essa figura do homossexual em oposição ao heterossexual justamente para afirmar a criação, para afirmar o que é ser heterossexual, né? Que é justamente o ideal versus aquilo que não é o ideal, aquilo que é o objeto, que a gente não quer que seja. Então, a teoria queer vem um pouco nesse sentido, de justamente... desconstruir esses discursos, dizer que não para isso tudo é uma construção e se isso é uma construção, a gente pode questionar ela, a gente pode rever essas formas de colocar, de colocação, inclusive a despatologização tanto das pessoas trans como homossexuais vem a reboque justamente disso, de dizer, olha, para aí, não. Não tem essa, não é uma doença. Vamos rever isso aí, rever esses discursos, rever a forma como é falado sobre isso, vamos colocar o próprio corpo, vamos ser donos do próprio discurso e colocar isso, né? Ao invés de ser representado sempre de maneira pejorativa em cinema, televisão, etc. Então, eu acho que tem todo um movimento que vem a partir dessa, acompanhado também pela academia, né? onde a teoria queer se desenvolveu, mas é uma conjunção também de movimentos de rua e movimentos de emancipação do corpo. Não sei se expliquei bem assim, Claro, se ligou. E como que é essa relação com a arte do movimento queer? Pois eu acho que eu acho que ela é histórica. A gente pode, inclusive, voltar na história da arte no Brasil um pouco e pensar o quanto o queer já era presente sem ter esse nome queer, né? A ideia da teoria queer quando você pensa nas práticas de Madame Satin nos anos 40, no Rio de Janeiro, todas as práticas transformistas que hoje são chamadas de drag, você tem em Mato Grosso, você tem em Vigencial de Versiones, você tem uma série de manifestações artísticas que ao longo dos últimos, sei lá, há 80 anos, vem questionando justamente essas definições, essas marcações de gênero, essas marcações de sexualidade, vem confundindo, que eu acho que a ideia, um pouco, e eu acho que o que a arte traz e a prática dos corpos, tanto em termos de performance, como o próprio corpo como lugar de ação, mas também manifestações artísticas em outros formatos, faz justamente trazer uma representação visual desses questionamentos, dessa desconstrução de discursos, dessa outra possibilidade de estar que não necessariamente presa a esses binarismos, a lógicas que não encaixam. Então, eu acho que a arte, ela permite criar esses mundos, criar esses espaços, abrir essas brechas que fazem com que você possa refletir outros modos desses múltiplos corpos estarem no mundo. e aí a gente está falando de corpos que não estão simplesmente praticando a arte, mas eles estão se colocando quase para muitos uma necessidade, através da arte, de ser esse espaço onde você pode criar esses imaginários, de alguma forma. E aí a gente está falando em processos de subjetivação, eu acho que a arte tem um papel muito importante nisso, eu trato muito isso na pesquisa, como a arte pode ser um grande agente nos processos de subjetivação, nessa... um redesenho do indivíduo, já que eu acho que não existe um lugar fora disso, vamos olhar para dentro de como isso se dá e pensar a partir da arte como desenhar outros modos de estar. ótimo. Agora deixa eu fazer uma pergunta que diz respeito a essa década de 2010 mesmo, que coincidiu também com a... vamos chamar assim o boom dos smartphones, que foi essa nova etapa da era digital, que a gente entrou agora, e que isso teve interferência na vida política, no mundo todo, e no Brasil também. Bom, 2013 pode ser compreendido também como um movimento integrado nisso, não sei se você pensa assim, e a questão do... vamos falar do bolsonarismo, desse presidente, houve alguns movimentos antes da eleição dele, quando estava em disputa ainda, que ia ganhar, se não ia, ele estava crescendo, teve o movimento do ele não, e ele acabou tendo um efeito talvez reverso do que se esperava, porque na medida que aquelas pessoas, muitas mulheres, e ativistas de todos os tipos, se uniram para fazer uma movimentação, o aceite dele entre as mulheres, inclusive, subiu muito, como é que você vê esse processo histórico recente, esse acontecimento? Acho que você tem um ponto legal aí para a discussão, acho que é importante trazer isso, acho que é, eu acho que é uma das, dos questionamentos fortes desses movimentos nessa década, é justamente esse tensionamento entre políticas identitárias versus uma política mais abrangente, e essa associação que se estabeleceu de alguma forma das políticas identitárias com uma esquerda, e por isso elas seriam facilmente rejeitadas, e aí poderiam até criar movimentos contrários, talvez, ou o reverso daquilo que se pretendia ser, eu não concordo com você, eu não acho que o ele não criou um movimento, eu acho que com o ele não, ou sem ele não, ou ele sim, a coisa teria se dado da mesma maneira, eu acho que o ele não, ele é extremamente, foi extremamente necessário, eu não questionaria de maneira alguma esse movimento, porque existiam pessoas, e ao longo da década, eu acho que a gente tem outros movimentos também, anteriores ao ele não, como fora Cunha, e etc, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil também, que se criaram porque existia uma necessidade de, primeiro, de gritar, de afirmar outros lugares, de afirmar uma reação muito violenta de pessoas que já conseguiam antecipar o que isso representaria, e eu acho que o que a gente está vendo hoje é justamente uma representação daquilo que, tudo que se gritava lá atrás, e se dizia, o ele não se gritava por uma série de razões que estão se concretizando agora, claramente, então assim, eu acho que questionar o ele não, como tendo, muitas pessoas falam, como tendo ajudado a eleição de Bolsonaro, é a mesma que dizer que a culpa da eleição do Bolsonaro foi só do PT, pelo antipetismo, eu acho que isso é muito mais complexo do que simplesmente reduzir a quase uma explicação maniqueísta do ir para a rua ou não, ou os movimentos identitários atrapalharam ou não a esquerda e a luta de classes, sendo que a luta de classes é absolutamente embrenhada e atravessada por questões de gênero, por questões de sexualidade, e eu acho que a discussão dela, se não vier, se não abarcar e se não aportar esse tipo de complexidade, ela vai ficar muito, sempre muito deficiente, muito presa a uma espécie de essencialismo de um trabalhador que já não existe mais, de alguma forma, mas existe, porque a gente sabe que por mais que a gente repense todos os processos, a divisão de classe e eu acho que o marxismo e a todos os escritos de Marx, eles estão muito presentes ainda e muito atuantes, talvez em configurações e modos um pouco diferentes, mas o sistema e a maneira de opressão e a maneira como se dá, isso continua sendo muito muito igual a muitos anos atrás, eu acho que o que se faz é se repaginar e esses rompantes de reação tanto identitárias, feministas, enfim, como se queira chamar, eles são absolutamente complementares a essa luta, apesar de muitos, da resistência de muitos homens heteromachos da esquerda acharem que não. Mas a pergunta, talvez eu não tenha explicado bem essa relação que eu tentei sugerir com esse mundo dos smartphones, porque esses movimentos, o que acontece? O bolsonarismo tem a sua estética também, por mais que ela seja enfim, degradada em certo sentido, até na construção desses micro vídeos que circulam em whatsapps e nas redes e as lives que eles fazem e coisa e tal, um empobrecimento da imagem, da fala, do vocabulário, de tudo isso, mas que é também, tem uma penetração maior também nas grandes massas. E o que me parece que ocorreu ali é que foi a construção do que foi esse movimento principalmente e outros também, que não são exatamente o que ocorreu, porque assim, o que ocorreu é múltiplo, mas eles captaram, capturaram alguns, algumas coisas, então, uma mulher que está nua, aí eles pegam, amplificam aquilo, descolam do contexto e pulverizam isso e aí dizem que o movimento foi aquilo, que todos que estavam lá eram coliventes com aquilo. Foi mais ou menos isso que eu tentei dizer, não sei se você ficou mais claro. Eu acho que entendo agora talvez um pouco melhor e eu estou lembrando aqui daquela Marcha das Vadias em que houve a quebra das imagens das santas, não sei se você lembra disso, acho que é 2014 ou 2015, não sei, na praia de Copacabana e que também foi tirado de contexto e eu acho que sim, eu concordo que existe, eu acho que as estratégias digitais de comunicação desse outro lado, chamemos, sei lá, da extrema direita que eu acho que a gente tem que dar esse nome, dessa extrema direita, estão sendo muito mais eficazes do que qualquer outro tipo de estratégia possível. Eu acho que sim aconteceu esse movimento de descontextualizar e ao mesmo tempo aconteceram movimentos em que, e aí concordo com você e eu acho que é uma crítica a ser feita, é uma autocrítica de alguma maneira, de entender que certos discursos e certas formas de se colocar, elas não são abrangentes o suficiente para seduzir ou atravessar muitas outras pessoas ou muitas outras representações e eu acho que muitos dos movimentos acabam se fechando um pouco em si mesmo, acho que acabam se tornando um pouco, não sei, talvez restritos na sua forma de comunicar e aí eu acho que eles dão brecha e acho que acontece o que como você falou exatamente, dessa manipulação comunicacional que é absolutamente desonesta, como a gente sabe, as fake news elas cresceram nesse ambiente digital, acho que desde 2013 isso já vem acontecendo muito fortemente, o verde e amarelo só vem numa crescente, e em desdobramentos que nos deixam buquê abertos, mas que não nos estimulam e não nos fazem necessariamente a criar estratégias de resposta à altura ou com uma mesma intensidade ou com uma estratégia comunicacional eficaz, acho que a gente está perdendo essa guerra digital sim, porque é uma guerra muito baixa, talvez a gente não saiba lidar de forma tão baixa com essas ferramentas e a gente tem uma questão ética anterior que nos impeça de atuar de uma maneira um pouco mais talvez até criativa nesse sentido, de pegar esse discurso e ver que estratégia é essa que está sendo usada, como a gente pode repensar isso, como isso pode ser utilizado, porque a gente está falando de 2013, como você falou, esse universo das redes sociais, aplicativos, telefones inteligentes e tal, existiu ali todo um ferramental, se colocou a nosso dispor, todo um ferramental de mobilização que por bastante tempo a gente utilizou de uma maneira muito eficaz e muito importante, mas de alguma maneira isso eu acho que a gente está perdendo essa capacidade e acho que a narrativa da extrema direita ela está tendo uma resposta muito mais rápida e muito mais perversa do que a gente é capaz de dar uma devolutiva de responder, não sei. E uma última pergunta, então já que eu concordo com você que o cenário está se agravando, como é que você vê as possibilidades de lutar contra isso, de resistir a isso? a arte ainda tem essa potência? Eu acho que a arte ainda tem essa potência se a arte se pensar como um campo mais expandido, como um campo para além do seu próprio campo. Eu acho que a arte como um campo fechado onde as pessoas atuam dentro de uma... que se fala muito das bolhas, eu não sei se seria necessariamente uma bolha, mas eu acho que é só explodindo essa ideia do que é arte, que campo é esse, que campo protegido é esse, explodindo com isso, estourando essa bolha e criando ferramentas para que essa mesma forma de pensar a arte possa ser usada, possa ser aproveitada, possa criar narrativas que sejam mais abrangentes, que atinjam a outros públicos, que atravessem outras pessoas de uma maneira um pouco mais mais democrática, até menos classista também. Eu acho que a arte é um campo... E aqui a arte a gente está falando de um campo gigante, porque talvez a gente esteja falando um pouco mais de arte contemporânea, um pouco mais da arte performance e tal, mas a gente está falando de um campo que ainda é muito assim como a academia, ainda é, eu sou da academia, eu sei, a gente tem um elitismo nesses campos ainda que se transformam em campos ensinasmados e eu acho que a explosão desses campos é o que absolutamente urge a gente fazer, tanto nos saberes que a gente gera da academia como você está fazendo num canal do YouTube, trazendo isso para uma outra audiência, de uma outra forma. Eu acho que são exercícios absolutamente necessários a serem feitos e constantemente para que isso possa, de alguma forma, reverberar essa luta de geração de comunicação, que é isso que está acontecendo. Eu acho que é um confronto permanente, diário e a gente tem que estar com isso de uma forma sistemática. Eu acho que a arte tem essa capacidade de que se solte um pouco dessa sua aura. Eu acho que o Covid e o coronavírus esse momento vai trazer essa reflexão vai estar acontecendo. Eu acho que ela está acontecendo na academia e até no ativismo. Eu acho que isso já está em processo de ser em processo. Beleza, agradeço demais, gostei muito da conversa. Se você quiser dizer alguma última coisa e também divulgar se você tiver aí links e depois você puder passar para deixar no vídeo do seu trabalho, nessa pesquisa também. Então, eu passo para você. Te agradeço muito pela oportunidade. sigamos e sigamos produzindo coisas assim como você está produzindo. Muito obrigado pelo convite. Beleza, Guilherme. Eu que agradeço. E vocês que assistiram a gente também até aqui, agradeço também. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Legenda Adriana Zanotto